Mãe Mãe Pá pá, pá pá Vocês são os meus maiores heróis Também gosto do meu cão Dos heróis da televisão Guardo os meus brinquedos e os meus livros no coração Também gosto de ler, de colorir e desenhar Brincar com os amigos e com eles cantar Mas é de vocês os dois que eu gosto mais e mais Mãe Mãe Pá pá Meus queridos pais Mãe 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 Pá 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 Eu adoro tanto vocês dois Mãe 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 Pá 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 Vocês são os meus maiores heróis Também gosto dos meus avós Eles são meus pais também Têm aquela dosura Que mais ninguém tem Mas é de vocês os dois que eu gosto mais e mais Mãe 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 Pá 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 Eu adoro tanto vocês dois Mamãe, mamãe, papá, papá Vocês são os meus maiores heróis Mamãe, mamãe, papá, papá Eu adoro tanto vocês dois Mamãe, mamãe, papá, papá Vocês são os meus maiores heróis